Qual é a dica de hoje, Lili? Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E se não tiver, vamos tratar de ficar? Qual é a dica de hoje, Lili? Bom, por falar em dica, tá? Você que chegou aqui pela primeira vez no canal, quero dizer pra você, bem-vindo, bem-vinda, tá? Espero que você goste das dicas, tá? É tudo feito com muito carinho. Quero aproveitar também e agradecer a você que vai estar deixando, tá? Seu like, seu joia. Isso é muito importante pro canal. Por isso que eu sou muito grata a cada like que recebo, gente, tá? Então, vamos lá? O passo a passo de hoje, gente, é esse laço aqui. Ele é conhecido como boutique sobreposto, boutique na casinha, casadinho, e assim vai. O boutique já é um sucesso. Dois, então, e ele é um sucesso em vendas, tá? Um sucesso mesmo, tá bom? E hoje eu trouxe pra vocês, tá? Ó, o passo a passo dele, tá? Essa dica aqui do arco já está no canal. Olha pro final de ano, tá? As cores lisas são super bem-vindas, sempre, tá? Um sucesso em vendas, as fitas lisas. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esse laço. Lembrando, gente, dessa dica aqui, tá? Sempre que você for colocar o dois em um, explique isso pra sua cliente que é de baixo para cima, tá? Olha lá, ele ficando dessa forma aqui, tá vendo? Ó. E vamos embora pro passo a passo? Vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério. Então, ó, prontinho. Cheguei com todo o material pra poder estar passando tudo pra vocês. Lembrando que as medidas, mesmo eu falando, elas vão estar aqui, ó, tá? Aparecendo aqui. E pra quem ainda não está me seguindo no Instagram novo, isso mesmo, tá? Fique atentas lá, porque essa semana tem uma mega surpresa pra vocês. Então, vamos lá? Essa dica aqui, ó, já carregou no canal, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Que é como encapar o arquinho desse jeito aqui, tá? E agora nós vamos para o laço. Pra poder estar fazendo esse laço, o que nós vamos usar? Eu vou trabalhar com esse biquinho de pato de duas garras, que é o da Sandy, tá? Que é o número seis, tá? Ele segura legal e entra bem bacana na tiara. Fita número dois, eu vou usar da Gitex, tá vendo? Laço Mania. E, pra fazer o laço, vou usar da Sandy. Pode ver que elas têm a mesma tonalidade, gente. Essa é a Laço Mania, essa é a Sandy em 111, tá? Então, vamos pras medidas, ó. Pro laço de baixo, nós vamos usar apenas uma, tá? Fita número nove, de sessenta e dois centímetros, para o laço de baixo, ó lá. E para o laço de cima, tá? Serão duas, tá? Duas, dois pedacinhos de fita, de cinquenta e cinco centímetros, tá bom? Então, ó, cinquenta, peraí, e cinco centímetros, tá? E no meio, eu vou estar usando esse pedacinho de manta, gente. Na realidade, isso aqui foi o que sobrou do arquinho que eu fiz com o crinol, tá? Eu tô aproveitando esse pedacinho, para poder estar dando um detalhe no laço. Então, ó, bora lá? Vamos começar pelo laço de baixo, isso aqui é o laço de cima. Eu já dobrei no meio, tá? Fiz aquela marcação no meio da fita com o isqueiro, e fiz essa marcação nas pontas selando, tá vendo, ó? Agora, eu vou fazer essa marcação aqui, ó, tá? Dobrei no meio, tá? Ó, fiz a marcação do meio. Agora, eu vou trazer a ponta aqui, e vou marcar aqui. O mesmo nós vamos fazer aqui do outro lado, tá? Vou trazer aqui, e vou marcar aqui. Lili, eu tenho muita dificuldade de fazer esse boutique. Eu vou tentar dar o mais explicado, tá? Com todos os detalhes possíveis, para que você consiga fazer, tá vendo? Olha, ficou todo marcado, olha, tá? Essas marcações anteriores, elas são muito boas para você não marcar errado. Então, ó, você vai pegar um lado, tá? Tá vendo? E você vai trazer aqui no meio. Mas, Lili, como que eu vou saber qual o meio? Faz essa dobrinha aqui, e passa a unha lá, tá? Você vai trazer aqui. Trazendo aqui, você vai pegar um alfinete, tá? Eu não aconselho, e nem costumo, colocar cola, porque a cola endurece, tá? Viu? Fazendo isso aqui. A outra parte, nós vamos fazer isso aqui, ó. Montando um infinito, ó lá, viu? Batendo pontinha com pontinha, tá? Eu não gosto de trazer a ponta aqui, porque o acabamento fica melhor assim. Fica menos fita no meio. Então, ó. Botei também um alfinete ali, tá? Viram? Certinho. Nós vamos fazer isso aqui, agora, ó. Marcação com marcação. Tá vendo, ó? E vou descer, conferindo se a pita tá retinha lá. Pita estando retinha, você vai colocar dessa forma aqui. Gente, não tem erro. Segure, firme, tá? Olha lá, ó. Retinho, tá? Tá vendo, ó? Ali, ó. Segure bem retinho, firme. Aí, você começa por baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Acompanhe o mesmo alinhavo que eu tô fazendo, ó. Quatro. Eu vim cá na ponta no quatro, tá? Agora, cinco é curto, seis na ponta. Ó lá, viram? Essa parte é a parte de baixo, tá? Às vezes, eu tô lá no grupo do Facebook, passeando por lá, eu vejo as meninas finalizando. Meu boutique não ficou armado. Meu amor, a parte reta é a de baixo. A X é a de cima. Então, ó, na agulha mesmo, esse, essa dica aqui, ela é muito importante, porque quando você mantém na agulha, você arruma, ó lá, o laço pro alinhavo, tá vendo? Você segura firme, puxa e volta. Não vai ter erro, porque o laço vai ficar retinho. O alinhavo é a alma do laço. Olha ali, agora nós vamos cortar, tá? Cortei. O alinhavo é a alma do laço. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Viram? Ó, e vamos deixar ele ali. Eu deixei ele bem abertinho, tá vendo? Vou trazer perto da câmera pra vocês verem. Olha aqui. Isso aqui mesmo, ó. Você vai pegar com os dois dedos e vai fazer isso aqui, ó. Bem aberto, tá? Prontinho. Vou deixar ele aqui, porque agora nós vamos para o outro laço. Vamos lá? Ó. Dobrar no meio. Vamos fazer essa marcação. Ó o gás acabando, gente. Isqueiro é algo que não sobrevive na nossa vida, né? Então, vamos lá. Ó, marquei. Eu vou pegar um alfinete e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Bem na marcação, tá? Agora, nós vamos selar. Porque aqui eu tô trabalhando com duas fitas, tá? Ó, esse detalhe. Sempre vai sobrar a fita de dentro. Tá vendo ali? Nós vamos cortar essa sobrinha. Perdão. Então, ó. Selei. Selei. Olha lá. Viram? Agora, eu vou pegar essa ponta e vou trazer aqui. Não vai mudar muita coisa, gente. Só tá mudando que eu tô trabalhando com duas fitas, tá? Ó lá. Vou segurar assim. Por que assim, Lili? Porque assim não deixa andar, tá vendo? Vou fazer o mesmo do outro lado, gente. Vou virar a fita, tá? Eu faço ela redonda, tá vendo? Ó. Sobrou uma pontinha. Eu vou cortar. Ó lá. Eu vou fazer isso aqui. Aqui. Bora selar. Vou trazer aqui. Do outro lado. Montando um infinito. Esse daqui, nós não marcamos, tá? As pontas. Porque eu vou fazer diferente. Gente, pra vocês verem que dá pra fazer das duas formas, tá? Ó. Agora, você vai pegar aqui. Então, ó. Vamos fazer essa marcação aqui, ó. Tá? Ó. De um lado. E o mesmo, tá? Desse outro lado. Prontinho. Ficando assim, tá? Aqui, você vai conferir se essas fitas estão certinhas aqui dentro. Tá vendo, ó? Então, dessa forma, eu vou fazer em cima da mesa pra poder me dar mais firmeza, ó. Pra que ele fique certinho. Porque o boutique, além dele depender da marcação e do alinhado, ele tem que ficar certinho, ó. Vou colocar a marcação, tá? E vou descer, gente. Ó lá. Tá? Trazendo aqui, ó. Ó lá. Mesma coisa que foi feito do outro, viu? Ó. Mesmo formato, ó lá. Feito isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar a agulha, tá? E você vai colocar de baixo pra cima. Mas por que de baixo pra cima? Porque, gente, eu tô segurando ele, tá? A posição correta. Isso aqui é a parte de baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou abrir pra vocês verem que os pontos, novamente, esse aqui ficou maior. Vamos tirar o alfinete. Ó. Vou virar, tá vendo? Ó lá. Vou fechar na agulha. Ó lá. Quando fecha, ele já arma. Tá vendo? Ó. Vou puxar, tá? Segurei, ó lá. E vou voltar. Essa questão de sempre deixar na agulha, quando você vai fechar no alinhavo, ela faz com que você determine, gente. Porque o alinhavo, ele vai determinar a costura do laço, né? O alinhavo, ele é a alma do laço. Então, é importante, tá? Que você segure, ó. Fui e voltei três vezes, tá? Vou cortar. Ó. Ele sai totalmente armado. E, ó. Tá vendo? Olha atrás. Que lindo. Fica perfeito dessa forma aqui. Agora que eu abri aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu subir pra vocês verem, ó. O que que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar a cola quente. Vou passar aqui, ó. Dessa forma aqui. Aí, eu vou colocar do lado e do outro. Tá vendo? E, ó. Eu vou descer, tá? Com ele já armando, gente, ó. Eu desço, tá? Coloco nas bordinhas e desço. O fato de passar cola quente faz com que isso dê segurança. Com que o laço não fique soltando aqui nas pontas. Ele fique mais preso. Tá vendo? Ó. Eu posso segurar assim, ó. Sacudir que ele não solta, tá? Então, é muito importante isso. E olha como ele já sai armado. E maravilhoso. Agora, vamos lá. Vamos encapar o bico de pato, tá? Cola quente. Lili, mas tu cola quente? Cola, cola. Qual a pistola? Gente, a Ramos Brito é muito boa. Mas depois que eu usei a ladeira, eu tô... Assim, ela esquenta muito, muito mais, tá? Muito boa. Então, eu super recomendo. Porque ela cola e não solta. Mas, claro. Muitas das vezes o bastão interfere, tá? Então, ó. Prontinho. Agora, nós vamos virar, tá? Olha lá. Olha como fica embaixo. Vamos aqui, ó. Na lateral. Vamos embora lá. Aqui e aqui. Tá vendo? Olha o acabamento, tá? O laço fica leve, tá? Lindo e super econômico, tá? Super mesmo. Você vai gastar um metro e setenta. Deixa eu ver. Cinco, cinco metros e setenta e dois. De fita lisa. Entendeu? O arquinho. Fica uma peça maravilhosa. Então, ó. Biquinho de pato. Tá? Prontinho. E vamos finalizar. Agora, tá acabando. Gente, esse laço aqui, ele é fácil de fazer e rápido. E vou te falar. Ele encanta as clientes, tá? Toda cliente adora ele. Olha como ficou embaixo. E acaba sempre querendo diversas cores, tá? Então, ó. Ah, Lili, eu não consigo armar esse laço. Eu não consigo, de jeito nenhum. Olha, a prática traz a perfeição. Volta o vídeo. Fiz esse super detalhado pra vocês. Assiste com calma primeiro, antes de fazer, tá? Pega todas as dicas, todas. Depois você vai lá fazendo juntinho comigo. Mas não briga comigo, não, tá? Essa semana, eu li um comentário, né? Falando que briga comigo. Vai devagar, Lili. Vai devagar. Ô, meus amores. Eu quase não tô conseguindo responder os comentários de vocês aqui. Mas é porque minha vida tá tão corrida, gente. Muito corrida mesmo, tá? Vai orando por mim. Vai pedindo Deus, pra Deus me dar mais capacidade. Pra que eu consiga ter mais tempo pra dar conta de tudo, tá? Porque carinho, respeito, preocupação, oração, admiração por vocês tem demais aqui. Demais mesmo, tá? Tá aqui. Mais uma dica. Ó. No modelo dois em um. Peraí. Do modelo dois em um, tá? Ó lá. Primeira vez que tô colocando. É assim mesmo. Bora. Depois ele vai com mais coisa, ó. Laço que fica maravilhoso. Pro final do ano é uma super dica, tá? Super mesmo. Aqui fica bonito também pérola, tá? Então, vamos lá. Lili, você vai deixar alguma mensagem? Meus amores, a palavra que veio no meu coração pra falar com vocês, eu não sei nem o porquê. Mas eu gosto muito de falar aquilo que eu sinto enquanto eu tô terminada de fazer. Qual a mensagem que eu deixo pra você hoje, tá? A mensagem que tá no meu coração durante todo o dia. Deus é Deus. Ele é Deus de abrir porta aonde não tem parede. Ele é Deus de te colocar no deserto, você não ver nada absolutamente saída daquele deserto. E Deus como uma brisa te leva dali, te faz atravessar e faz você sair dali muito mais forte. É quando você acha que não tem solução, é quando você acha que você não tem mais força, quando você acha que não tem mais sabedoria, o que que ele faz? Ele muda tudo pra te mostrar, te provar que tudo depende dele. Por você, ele é capaz de abrir o mar, por você, ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Mas pra isso, você precisa crer. Crer que ele vai entrar na sua vida e que ele vai fazer. Porque ele precisa apenas que você convide. E pra você convidar, você precisa crer nele, você precisa pedir com intimidade. Então, tenha intimidade com Deus, tá? E lembre, Deus é Deus de abrir porta aonde não tem parede. Tenha noção do que é isso. Exatamente. Às vezes você acha que é impossível, mas é questão de Deus. Ele é dono pra isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. E lembre, abre porta aonde não tem parede, tá? E aí E aí E aí E aí E aí